NOS VEMOS DEPOIS Tchau, amor Pode me explicar o que eu acabei de ver lá fora? Hum? É por onde você esteve, já que você passou a noite fora Qual foi, pai? Eu não sou mais uma adolescente Me responda, Mari Hum? Eu passei a noite na casa da minha patroa Por quê? Você não tem casa? Eu preciso inventar alguma coisa, eu não posso contar a verdade Se ele souber que eu bati no Adrien, ele vai ficar mais furioso ainda É... quase me roubaram e a Natasha me ajudou Ela pediu pra que eu passasse a noite na casa dela pra não voltar embora sozinha Vocês parecem bem próximas Somos... boas amigas Você costuma beijar seus amigos, Mari? Não, ele não pode ter visto É... do que você tá falando, pai? Você fosse de sonsa, Mari Você sabe muito bem do que eu tô falando O que está acontecendo aqui? Por que tanto barulho? Ah, não é nada, mãe Eu vou me deitar um pouco Ainda estou cansada do trabalho Com licença Você estava implicando por ela não ter dormido em casa, não é? Ah, você não deveria implicar tanto com ela, querido Querido, eu acho que a Mari está saindo com a patroa dela É que eu vi as duas se beijando lá fora Ah, você tem certeza disso? Sua visão não é das melhores Eu sei muito bem do que eu vi Tá, e daí? Qual o problema da Mari estar namorando a patroa dela? Ah, o quê? Você não consegue enxergar o problema nisso? Ah, para com isso Você é muito mente fechada, querido O que aconteceu com você, Adria? Bom dia para você também Vai me dizer que você apanhou da Natasha de novo Não foi a Natasha, foi a Mari Por que você aprontou com ela de novo? Eu pedi para ela pedir demissão do bar e se afastar da Natasha Daí ela ficou furiosa e aconteceu isso Mas por que você pediu isso para ela? Cara, tenho certeza que a Mari também se apaixonou pela Natasha E agora ela quer tirar a Natasha de mim para me dar o troco Você tem certeza disso? Absoluta Ela não se conforma de eu ter trocado ela pela Natasha Só espero que ela não se apaixone pela Suzy também E venha atrás de mim Ah, muito engraçado Espero que você se resolvam logo Você não vai me ajudar, não? Prefiro eu não me meter em confusões de ex-namorados Você não viu o papai por aí, mãe? Ah, o seu pai? Ele saiu enquanto você se arrumava Ele falou que ia se encontrar com um amigo Por que, minha querida? Eu não queria ter que esbarrar com ele antes de sair para o trabalho Ele consegue ser bem chato quando quer, né? Mari, não dê ouvidos ao que ele fala Ele é teimoso e gosta das coisas do jeito dele Por isso, ele sempre pega no seu pé Mas você já é adulta e sabe muito bem o que quer da vida Obrigada, mãe Bom, eu estou indo trabalhar Tome cuidado no caminho, filha Ah, e a propósito, você está muito bonita Obrigada, mamãe Até mais Que bom que você veio Já faz um bom tempo que não nos vemos, né? Sim, já faz um tempo Temos bastante assunto para colocar em dia Obrigado, Suzy Que estranho Achei que o ladrinho estaria aqui Já que ele pediu para sair mais cedo Por que minha namorada está mais bonita que o normal hoje, hein? Talvez ela queira impressionar alguém Se essa pessoa não for, eu ficarei com muitos ciúmes Ah, é? A Mari não está no bar? Será que ela foi ao banheiro? Melhor ir atrás Aquela porta do banheiro do camarim está com problemas Oh, meu Deus Desculpa por atrapalhar Não, não Você não está atrapalhando nada E eu só vim pegar Quer dizer, retocar a maquiagem Eu estava te procurando Pois preciso de um drink Ah, é pra já E você? Também veio retocar a maquiagem, Natasha? Não, eu vim borrar o batom dela Ai, que vergonha A Suzy nos pegou no flagra Se mantenha profissional, Mari Nada de namorar na hora do expediente Ai, vai ser difícil agora Esse último jogo da temporada foi ótimo, né? Adria Você não me chamou aqui para falar de esportes, né? Tem razão Não, não te chamei aqui para falar do último jogo Eu vim conversar com você sobre a Mari Até outro dia, querido Certo, acertamos o valor amanhã Tchau, tenha uma boa noite Já me troquei Vamos indo Vamos, meu amor Vamos indo, garotas Vamos Natasha, estamos saindo Cuide bem da Mari, hein? Boa noite para vocês Tchau, garotas O que o senhor acha daquelas mulheres que acabaram de sair do bar? São bem estranhas É, porque não são mulheres São homens Eles se vestem de mulheres para poder trabalhar nesse bar Ah, que absurdo Como que o negócio desse tem clientes? Alguém gosta de ver homem ter vestido? É, né? Tem certeza que não quer que eu te leve embora? Tenho sim Meu pai está meio desconfiado e é melhor não arriscar Tudo bem, vá com segurança e me ligue quando chegar Certo É, o quê? Por que minha filha está saindo daquele bar? Mari Pai? A Mari beijou a minha Natasha? O que você pensa que está fazendo em um lugar desse? Ainda mais nessa hora Ela trabalha nesse bar Eu deveria ter desconfiado que tinha dedo seu nisso É verdade isso? Você trabalha aqui, Mari? Sim É verdade E eu estou namorando a pessoa que está do meu lado O quê? Mentira Isso não está acontecendo Eu Eu não posso aceitar isso Vamos embora agora desse lugar Eu não vou Se eu for, o senhor não vai me deixar voltar Lógico que eu não vou deixar minha filha voltar num lugar desse Passando a noite rodeada por esses homens Vestido de mulheres Você é uma moça decente Eu jamais permitiria isso Agora vamos embora Eu amo meu trabalho e esse lugar Todos me acolheram quando eu mais precisei Por isso eu não vou embora Mari, Mari Se você não vier aqui agora Não, pai Eu já sou adulta e não preciso que você continue mandando na minha vida Quando você se acalmar E resolver aceitar as minhas escolhas Podemos conversar novamente Até lá, estarei com meu namorado Eu amo você e a mamãe Volte em segurança pra casa Eu ainda não acredito que enfrentei meu pai daquele jeito Ele deve estar furioso comigo Mari, seu pai tem que entender que você já é adulta Ele não pode tomar decisões por você pra sempre Sei que é difícil ver a única filha dele não precisando mais dele Mas isso é algo que iria acontecer um dia, certo? É, você tem razão Vocês vão se entender, não se preocupe Eu entendo o seu ponto de vista, querido Mas também sei que no fundo você sabe que a Mari está certa Você precisa aceitar que a nossa garotinha cresceu E vai ter que aceitar também esse novo relacionamento dela Como eu poderia? O cara gosta de usar saia Se ele for um bom rapaz Não vejo problema em ele namorar a nossa filha E é isso que importa, certo, querido? Certo Natasha 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 Bom dia, minha princesa Bom dia, amor. Você vai sair? Nós vamos. As garotas me mandaram mensagem hoje de manhã nos convidando para ir ao shopping. Sério? Ah, eu vou me arrumar também.